E agora, esse próximo passo, veio aí, então, o livro, pode vir uma série ou algum outro projeto também, no audiovisual, talvez? Então, a gente tem que dar os primeiros passos no metaverso, né? Claro, claro. Não, você, na verdade, até como líder dessa comunidade, tem que estar justamente antenada pra poder orientar essas pessoas do que é o futuro, né? Dentro da proposta de vocês. O Facebook, a meta, ainda não vê o metaverso pras comunidades como algo próximo. Sim, né? Eles falam até... Até porque requer uma infraestrutura, provavelmente, que eles ainda estão comprando. É, pra minha coluna na Pinó, eu estive em Brasília com a vice-presidente do Facebook e ela me deu uma entrevista, foi super bacana e, lógico, que eu queria saber disso, né? E ela falou em 5 a 10 anos, eu fiquei até meio frustrada com esse tempo, né? É porque a infraestrutura do metaverso, eu acho que ela não depende só de uma outra empresa, né? Ela depende, talvez, de um engajamento global, é algo... É isso, é porque é algo mundial e daí depende de políticas de cada país, né? Ela deve lembrar, digo, o crescimento deve lembrar o que foi o crescimento da própria internet, né? Essa coisa orgânica de pessoas, na medida do possível, contratando serviço e colocando à disposição aquilo que faz de melhor ali, seja em texto, criando ideias como você criou, né? Pra chegar nesse ponto. E o metaverso, acho que é algo ainda que pouca gente sabe definição, sabe pra que serve. Sim, é muito difícil, mas a gente já vê exemplos muito legais, assim, a gente tá seguindo os passos da Ensepa Roca, que fez a convenção de vendas deles no metaverso. Foi sensacional, tiveram um acréscimo de vendas de 30% da convenção presencial, representativo, um público mais velho, né, que até era um medo deles... Isso foi surpreendente, né? Sim. Então, a mesma pessoa que fez pra eles, tá desenvolvendo o nosso, mas não é na plataforma do Facebook, né? Claro. Por enquanto. E, assim, a nossa dúvida é a hora que isso... como que esses metaversos vão se conversar, né? É, é. Eu me lembro de um... talvez você deva se recordar também que tinha o Second Life, né? Era um aplicativo em que pessoas fecharam negócios dentro dele e, na verdade, não vingou como se esperava, né? O metaverso, você diria que... você vê algum diferencial, alguma coisa que torna ele um pouco mais longevo do que o Second Life? Ai, é tudo tão difícil, né? É difícil de prever, né? Nossa, como é difícil! Até de... quando a gente criou a ideia do metaverso da Alice, a nossa ideia é que ela caia no buraco, caia em cima de uma mesa do chá, então tá bem bonitinho, assim... É um conceito visual até pra ajudar as pessoas a entenderem o conceito digital, né? É, aí nós chamamos algumas empreendedoras, fizemos um evento lá no Hard Rock Café e mostramos pra elas, assim, né? Tipo, olha, daí primeiro eu trouxe uma pessoa da Insepa pra contar como foi e tudo mais, e daí eu fiquei só observando a carinha, assim, né? Das pessoas, porque elas não têm nem ideia que isso pode ser uma realidade daqui a pouco pra pequena empreendedora, né? É, mas é interessante que caia mesmo no interesse delas, pelo menos na curiosidade, né? Tem que despertar a curiosidade. É, porque eu acho que é o início de tudo, né? Sim. Essa curiosidade. E aí